Bom, nós estamos aqui no centro de zoonoses, aqui no município de Rolim de Moura. A gente está aqui porque nos últimos dias houve reclamações sobre maltratos animais. A gente está aqui agora, a gente vai conversar com a Neide da Silva, que trabalha no centro de zoonoses, que é responsável aqui pela unidade, que vai explicar sobre essa situação. Neide, há essa reclamação, esse questionamento da população quanto a isso. A gente quer saber de você realmente o que foi que aconteceu. Porque não é comum, como a gente sempre está acompanhando, a gente veio averiguar realmente se isso procede. Oi, boa tarde, Mário. Eu queria esclarecer à população que a gente hoje não temos nenhum animal, maus-tratos aqui na zoonoses. Os animais estão aqui, são todos sadios, todos os animais bem cuidados, bem tratados, alimentação. Houve um probleminha no sentido de que teve uma castração, o animal mordeu o ponto, tirou o ponto com a própria boca e ele sangrou um pouco. Nesse sangramento, teve pessoas que veio aqui e viu, mas já está tudo ok, está tudo tranquilo os animais, estão ali, tudo bem, se recuperando cada dia mais. Animais maus-tratos, sim, aparece que as pessoas que são responsáveis do seu animal, quando ele está debilitado, que ele não tem condições mais de se alimentar, não está andando, as pessoas vêm aqui e jogam por cima do muro. Esses, sim, são os animais maus-tratos, mas a responsabilidade do proprietário. E na zoonose, hoje, no momento, nós não temos nenhum tipo desse animal aqui. Neide, aqui para o que a gente está vendo, aqui, cada baia, cada local que tem os animais aqui, os cachorros, por exemplo, está limpinho, com ração, ração também tem o suficiente para eles? Hoje nós temos a quantidade de ração suficiente, tanto para felino, para equino, para canino, filhote. E a gente também tem, eu queria falar para a população que o nosso material cirúrgico chegou, que é, vamos ter um trabalho de castração aqui, só está faltando acabar de organizar a sala, chegou o material cirúrgico, chegou todos os medicamentos, a gente vai estar fazendo um trabalho de castração aqui, quando estiver pronto, que eu creio que por esses dias já esteja pronto, a gente vai estar divulgando. Castração para quê? Para os animais de rua, para as pessoas de baixa renda, que tem seu animal, que queira castrar, para evitar tumulto, muito cachorro, né? Aí a gente vai fazer esse trabalho aqui. E por esses dias a gente já vai começar o trabalho de castração aqui na zoonose. Hoje, mais ou menos, quantos animais vocês têm aqui, Neide? Hoje, ao todo, com filhote, nós temos a faixa de uns 35, 36 animais. Todos eles são cuidados especificamente por vocês, todos os dias? Sim, nós temos a nossa equipe, que a gente trabalha em equipe, né? E todo dia, de manhã é lavado, à tarde é lavado, colocado água de manhã, colocado água na parte da tarde, ração, no momento nenhum falta ração para eles e nem água. Todos os nossos animais estão todos desverminados, foi tratado com remédio para verme, né? Todos desverminados e todos medicados também, que a gente está tendo medicação para eles, né? Antibiótico, esses tipos, não tem nenhum animal maus-trato e nenhum animal doente aqui no momento. Todos que estão aqui estão bem cuidados. A gente deixa a população, se querer vir ver, se querer vir adotar o animal, a gente tem vários animais para adoção, traz a cópia do RGCPF, comprovando de endereço e adote o animal. Agora, Neide, há sempre as pessoas que perguntam, mas o número de telefone de lá, né? Aqui não há telefone disponível para que as pessoas possam ligar, enfim, tirar suas dúvidas no momento. Hoje nós não temos um telefone fixo aqui, hoje nós temos um telefone particular nosso mesmo, né? Mas as pessoas que queiram tirar dúvida, queiram alguma coisa, pode também chegar aqui no Zonosa. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 14h às 17h.